Tem uma surpresa chegando aonde Deus vai alegrar muito o teu coração e você vai ser honrada, você vai cantar o hino da vitória porque Deus manda lhe dizer, filha, filho, chegou o momento em que eu vou resolver essa situação pra te honrar de uma vez por todas pra te abençoar, pra te exaltar, ô glória a Deus, laba suida cantará e pra te levantar, sim eu vejo Deus te levantando, eu vejo Deus te surpreendendo e papai colocando nos teus lábios um cântico de vitória, um cântico novo porque Salmo 126 vai nos dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres o que Deus já tá fazendo na tua vida não é pequeno, é coisa linda, tremenda, é coisa grande e eu vejo uma surpresa chegando, Deus alegrando o teu coração, eu vejo algo se confirmando grandioso e papai te entregando nas tuas mãos, aleluia, uma grande bênção e uma grande vitória porque tu vai começar a entender, a ver e saber que Deus está no controle da tua vida, da tua história o Senhor está na frente e aquele que começou a boa obra é fiel pra completar, diz a palavra de Deus o Senhor ele começou algo contigo e o inimigo não tá feliz porque sabe que Deus te chamou pra vencer e muitas das vezes, aleluia, ei, você encontra barreiras, obstáculos na sua vida o inimigo tem usado pessoas pra tentar te frustrar, te deixar triste porque não quer ver você avançar Deus me mostra uma inveja caindo pro terra e eu já vejo você alcançando a bênção, a vitória, o milagre e você vivendo coisas lindas que tu nem imaginou porque Deus vai fazer muito mais daquilo que você sonhou, pediu e imaginou aleluia, as promessas vão se cumprir sim, o milagre já está acontecendo na sua vida Deus vai mandar pra ti aquela bênção tão desejada, aquela bênção tão sonhada que você há tanto tempo tem pedido pro Senhor tu tem falado, Senhor faz assim pai, eu peço, aleluia, tu tem clamado, tu tem pedido Deus ouviu o teu clamor, mulher de Deus, homem de Deus, o Senhor ouviu a tua voz e algo já está acontecendo, meu Deus é forte Brasil algo já está, aleluia ao teu encontro porque o Senhor vai te levantar, se prepara porque tu vai preparar essas malas tu vai cantar o hino da vitória e tu vai sair desse lugar de vergonha do anonimato tu vai sair do lugar de esquecimento Deus tá falando, filha, filha, o que Deus vai fazer na tua história vai ser tremendo, grandioso tem gente aí que não vai aguentar, não vai suportar mas vai ter que ver sim, aleluia, Deus te honrando o inimigo não vai embargar, não vai segurar, não vai reter a tua bênção o inimigo não vai usar pessoas invejosas, os cavalos dele pra querer te parar não porque Deus vai fazer os teus adversários cair pro terra Deus vai fazer os teus inimigos ir sobre o chão com a cara na poeira e o Senhor vai esmagar um por um pra te dar a vitória porque a palavra de Deus vai nos dizer que minha é, aleluia, a vingança minha é a justiça e a vingança Deus tá falando, filha, filha, eu já estou trabalhando eu já estou agindo pra te dar a vitória aleluia, confundindo e envergonhado ficarão os teus inimigos e aleluia, tu vai sorrir tu vai cantar o hino da vitória porque já tem bênção chegando já tem milagre acontecendo Deus vai fazer proeza Deus vai fazer você, aleluia viver uma grande conquista uma grande felicidade porque a hora de você sorrir chegou a hora de você viver as promessas cumpridas chegou eu não sei pra quem que é essa palavra aqui mas Deus te trouxe aqui nesse vídeo pra tu receber, pra tu ouvir a voz de Deus falar contigo, mulher de Deus, homem de Deus eu vi tudo que fizeram contra ti as injustiças, os dias difíceis parece que às vezes nada tá acontecendo e tua volta parece que tá fechado mas Deus abre porta onde tu nem imagina pra te abençoar e a bênção vai ser grande vai ser notório vai ser lindo você não deve satisfação pro homem aleluia você tem que agradar somente a Deus e Deus conhece o teu coração filha, filho a tua sinceridade laba suíde e cantarai eita que Deus tem se agradado de ti e papai vai te vestir de veste de honra Deus vai te levantar vai te usar e vai cumprir a promessa e querendo pessoas aí ou não vai ter que ver o teu sucesso sim, vai ter que aceitar e vai ter que engolir vai ter que ver Deus te honrando porque Deus tá falando pra você essa palavra que entrou nesse vídeo filha filha, eu vou te honrar vou eu te levantar e aqueles que te humilharam vai ser os mesmos que vai depender de você da tua ajuda sim porque Deus faz e faz aleluia pra te honrar e a bênção chegou e Deus coloca assim nas tuas mãos escreve aqui embaixo a bênção chegou Deus vai aleluia fazer coisas grandes na minha vida amém queridos compartilha esse vídeo com mais alguém você que for novo por aqui se inscreva no canal para receber novos vídeos ativa o sininho de notificações na opção todas que Deus abençoe até o próximo vídeo